Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre sabonetes pra pele oleosa. Hoje minha pele não tá tão oleosa assim, mas eu já tive ela muito, muito oleosa. E eu achava super difícil, assim, encontrar um produto meio que de cara, assim, que funcionasse. Porque quem tem pele oleosa sabe que ou o produto, às vezes, às vezes dá certo. De primeiro você compra e dá certo, mas às vezes ele resseca demais a pele ou ele não dá conta. Então eu vim mostrar pra vocês cinco sabonetes que eu testei, gostei e que eu acredito que vocês também possam gostar de algum deles. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o sabonete Normaderm da Vichy. Eu vou falar dele porque eu não tenho mais ele aqui, já faz muito tempo que eu usei. Mas vocês vão estar vendo uma fotinho dele agora. Ele é um sabonete relativamente caro. Eu vou colocando os preços aqui, em algum lugar do vídeo. Mas assim, ele é um sabonete que não resseca a pele, gente. Ele não resseca mesmo. Todos esses produtos aqui, tirando um deles, eu usei na minha fase, assim, tipo, pele super oleosa. Então, eu sei dizer pra vocês que ele não resseca. Mas ao mesmo tempo que ele não resseca, ele limpa bem a pele. Então ele limpa bem, tira a oleosidade. Ele mantém a pele bem sequinha. É ótimo, né? Porque quem tem pele oleosa não quer ficar tendo problema com brilho durante o dia. E ele é um sabonete que ele dura, assim, por um bom tempo. Ele é... Assim, como é que eu posso dizer pra vocês? Ele rende bastante. O segundo sabonete que eu vim mostrar pra vocês é um gel de limpeza da linha da Renew. Esse aqui já acabou. Ele vem com 150ml. E... Eu tô mostrando os fatinhos agora pra vocês da foto do produto mesmo. Não tô usando os meus porque estão com as embalagens todas amassadas, que já acabou. Esse aqui é bem barato. Esse aqui, acho que é em torno de uns 20 reais esse sabonete aqui. Como eu disse, ele vem com 150g. Esse aqui também não resseca a pele. Ele retira super bem a maquiagem. Eu usava ele direto no banho. Aquele banho à noite, assim, que você tá tirando a make, tirando tudo. Ele tirava muito bem a maquiagem. E ele é um gelzinho, assim. Deixa eu ver se... É um gelzinho, acho que transparentezinho. Ele é indicado pra peles oleosas. Mas quem tem pele mista também poderia usar esse produto aqui tranquilamente. O que eu notei no mês que eu usei ele, que ele reduziu bastante a oleosidade da minha pele. E num vídeo de favoritos que eu mencionei ele, comentei isso, que havia reduzido a oleosidade. Teve outras meninas que também comentaram, que usaram, que também sentiram esse efeito na pele. Que ele tinha reduzido a oleosidade. Então, como outras meninas também sentiram esse efeito, acho que é algo do produto mesmo. Ele tem uma embalagem bem simples, não tem nada que explique melhor o que ele é. Ele vem com uma caixinha que na caixinha explica, mas eu não tenho mais a caixinha. Mas esse aqui é um produto bem fácil de encontrar, né? Então, em qualquer revendedor avô você consegue. E o produto da Vichy você compra em farmácias ou até farmácias online. As lojas que vendam dermocosméticos também tem. O terceiro sabonete que eu vim mostrar pra vocês é um da Natura, da linha Cronos. Que é um sabonete em gel limpeza intensiva pra peles oleosas. Esse aqui, ele é relativamente barato, assim, não é muito caro. E esse aqui contém um esfoliante junto. Ele é um sabonete esfoliante. Ele tem um cheiro bem, assim, de produto, tipo, de limpeza mesmo. Um cheiro refrescante. Como eu disse, ele é um esfoliante, mas a esfoliação dele é bem leve. Então, dá pra usar diariamente. Aqui diz que ele é de uso diário. E também retira muito bem a maquiagem. Ao tempo que eu usei esse aqui, eu achei, assim, que ele diminuiu um pouquinho as manchinhas do meu rosto. Porque ele tem esses granulosinhos de esfoliante. Então, eu acho que a longo prazo pode ser que diminua mais. E pra quem tem peles oleosas, não, peles mistas, eu também acho que pode usar. E pele com acne também. Ele não resseca a pele, eu acho que daria super certo. Só esse produto tá escrito aqui que não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou durante a amamentação. Os outros eu não sei. Os outros eu não disse nada a respeito. O quarto produto que eu vim mostrar pra vocês é o Oil Free Acne Wash da Neutrodina. Esse aqui foi o que eu menos usei de todos aqui. Ele tá por aqui. Porque esse aqui, sim, gente. Esse, ele é um sabonete anti-acne. Então, ele é próprio pra peles com acne. E ele tem ácido salicílico. E pra quem tem pele oleosa, tem que ter uma pele super oleosa. Muito oleosa mesmo pra usar esse aqui. Se você tem a pele, assim, super, super oleosa, eu acho que o mais indicado é esse. Porque esse aqui, gente, ele é um produto barato. Aqui tá, ó, ainda tem o preço. Paguei R$29,95. Vem em 200ml. Eu usei ele por muitas vezes. E olha, abaixou só um pouquinho. Ele rende bastante também. Ele tem um pump aqui que é legal. E esse pump você consegue travar ele. Depois que fecha, se você apertar aqui e sair o produto e virar o pump, ele rosqueia. Então, pra levar em viagens, ele trava bem. Mas esse aqui, como eu disse, gente, ele é muito potente. Se você tem pele mista ou a sua oleosidade, a pele é oleosa, mas é pouco oleosa, assim, não é muito. Esse aqui não vai dar porque ele resseca de descamar a pele. No tempo que eu usei ele, ele... A minha pele não descamou, mas ele descamou as mãos, assim, que na hora de lavar acabava tendo contato com a mão. Então, mesmo, assim, só no tempo de lavar, enxaguar, eu tinha esse contato e ele começou a descamar a minha mão. Mas esse produto é excelente pras peles, assim, super oleosas. E no geral, no geral, todos os produtos da Neutrodina são super bons. E o último que eu vim mostrar pra vocês é um que eu tô testando há pouco tempo. É esse aqui da Biore. O nome dele tá todo em japonês, atrás das especificações, eu comprei ele no Ebay. Vou deixar o link lá no blog do vendedor. E esse aqui, ele é uma espuma, assim como outras marcas tem, o Boticário tem, acho que a Natura também tem, Nivea, que você aperta aqui, ele vem com essa travinha, então você aperta assim e sai uma espuma. É uma espuma super delicada, ele deixa a pele muito suave, muito suave, muito macia. De todos os sabonetes que eu já usei na vida, esse aqui é o mais diferente, o que deixou a minha pele, assim, incrivelmente diferente. Não é exagero, gente. É que, assim, normalmente quando eu lavo o rosto, depois eu fico com alguns lugares, assim, mais vermelhos. Mesmo que eu faça com movimentos leves. E esse aqui não deixa a pele nada, nada, nada vermelha. Deixa muito macia. E no momento a minha pele tá normal, ela não tá oleosa, nem seca. Mas eu já li resenhas desse produto aqui pra quem tem pele oleosa e deu super certo. Então, quem quiser se arriscar e esperar um pouquinho, porque esse aqui só vende no ebay. Ou pode ser que lojinhas online tenham, mas acho que ainda vai pagar mais caro e vai esperar ao mesmo tempo. E ele é muito bom e não é muito caro, acho que já convertendo pra reais, dá mais ou menos uns 30 reais. Então é na faixa de preço dos outros. Mas eu vou testar mais esse produto aqui, logo eu venho contar pra vocês que eu tô usando um outro produto da marca, que é o The Make Lentine Óleo, que também é super legal. Assim que eu testar mais eu venho contar pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, que eu possa ter ajudado vocês. Se vocês quiserem eu posso trazer mais vídeos com esse tema de pele oleosa, que eu testo bastante produtos, já testei, né, hoje não muito, mas já testei muito hidratante, muito tônico. Então, se vocês quiserem algo a mais sobre esse tema, podem deixar aí que eu faço vídeo pra vocês. Então é isso, meus amores, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!